Música Olá amigos, galera, eu sou Luiz Cláudia Nós estamos em Vicente Dutra, Rio Grande do Sul, pessoal Aqui, bem do ladinho aqui da Praça do Italo da Alpaz Que fica aqui do lado da Avenida Rio Branco Aqui tem a Câmara Municipal de Vereadores E aqui tem a feitura da cidade E agora a gente segue a viagem Nós vamos conhecer mais uma cidade, né, Cláudia? Agora em Santa Catarina Nós vamos atravessar a ponte do Rio Uruguai E vamos conhecer Caibi Agora vai viajar com a gente e vamos conhecer Caibi Santa Catarina Seguimos viagem Música 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 Oi, amigos do Guerreiro, estão saindo aqui de Vicente Dutra, Rio Grande do Sul Do lado da Praça Itulodal Paz E agora a gente vai seguir rumo a Caibi Santa Catarina Inicialmente a gente vai pegar aqui a rodovia RS150 Que ela sai aqui de Vicente Dutra, passa por Caissara e vai até Frederico Vestifale Então a gente vai agora curtir um pouquinho da viagem aí e levar vocês de carona com a gente Olha essa lavoura de milho aqui bonita, né? Uma região muito bonita aqui na fronteira aqui com a Argentina e divisa com Santa Catarina Sim, meus caroneiros, estamos no noroeste do Rio Grande do Sul Agora aqui na nossa frente já estamos chegando em Caissara Caissara é um pequeno município que fica próximo aqui entre Vicente Dutra e Frederico Vestifale Música Música Aqui é o termo de acesso que a gente vai passar por Frederico Vestifale No contorno norte aqui Música Música Vamos sair aqui na rodovia 158 Que vai até a fronteira que é divisa com Santa Catarina Música Essa é a rodovia 158 Está um pouquinho danificada, você pode perceber aí, mas está transitada Só precisa, às vezes, desviar do buraco, pode ser que tenha muito buraco por causa da chuvarada, né? Olha o rio Uruguai como está cheio, está transbordando Subiu 12 metros o seu leito normal Muito alto Estamos próximos da Iraia, aqui já é Iraia O acesso a Iraia Rio Grande do Sul Também tem águas termais e a gente vai seguir Uma Santa Catarina Música Música Essa ponta que faz divisa aqui do Rio Grande do Sul com Santa Catarina Pessoal tem 700 metros de extensão Música Música O rio está bastante cheio, você pode observar, a água está turva Ele subiu acima do seu nível, acima do seu nível em torno de 12 metros Acabou alagando muito a região do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina Chegamos vários problemas aí devido a essa enchente O que está acontecendo aqui no final de 2023 aí Bora viajar com a gente Estamos aqui atravessando a ponta do Rio Uruguai Que vai em direção a Santa Catarina Isso aí, amigos cadernos, estamos chegando já em Santa Catarina Essa aqui é a rodovia Continua sendo 158 Música Música Essa região aqui pessoal é uma região muito bonita Pode observar, apesar do asfalto estar em alguns pontos danificados A função da chuvarada Música Música E aqui pessoal já é o trevo de acesso Música E agora a gente vai acessar aqui Caibi Através da rodovia 283 Música Essa rodovia pessoal liga A 283 liga Caibi, riqueza Os amigos caroneses vão Vamos conhecer o extremo ex catariense com a gente aí Aqui já estamos chegando já em Caibi Que fica próximo a 158 Já na 283 Música Música Seus amigos caroneiros, bem-vindos a Caibi Santa Catarina Vamos conhecer com a gente aí, um pouco da história Música Caibi é um município brasileiro localizado na região sul do Brasil No estado de Santa Catarina, no extremo ex catarinense Próximo da divisa com o Rio Grande do Sul e da fronteira com a Argentina Faz divisa com os municípios catarinenses de Palmitos, Riqueza, Mondaí, Cunhaporã e Iraciminha E com o município gaúcho do Rio Grande do Sul, Vicente Dutra Caibi está distante da capital do estado, que é Florianópolis, em 630 quilômetros E a fundação e a fundação é do dia 29 de março de 1965 Com uma área total de aproximadamente 171 quilômetros quadrados Possui uma população de 6.304 habitantes conforme cenhas de 2022 E uma densidade de 36.4 habitantes por quilômetro quadrado Seus indicadores de H, são mais do alto, é 0,728 E o PIB per capita, segundo o IBGE de 2021, é de 51.823 reais por habitante Música A colonização da área, hoje, no município de Caibi, aconteceu em dois momentos O primeiro grupo começou a chegar no ano de 1926 Gaúchos, migrantes, descendentes de italianos Em sua maioria vinda da região de Guaporé, Rio Grande do Sul Descendentes desses pioneiros relatam as muitas dificuldades encontradas Pois que a região era praticamente uma mata fechada Com a existência de umas poucas picadas, caminhos no meio do mar Vinham de carroça até a localidade de São Brás, como hoje é denominada Lá, eram obrigados a deixar as carroças e os animais E percorrer a pé o resto do caminho Nesta época, o serviço religioso era prestado uma vez por ano Pelo padre Offenheitz, que vinha de Itapiranga e era missionário católico da Sagrada Família Em 1930, chegaram os colonizadores russos-alemães, através da companhia colonizadora Sul-Brasil Lideradas por Carlos Colmey A maioria desses russos-alemães eram retirantes ainda da Primeira Guerra Mundial Muitos deles tinham o objetivo de chegar ao Paraná Mas permaneceram em Caibi, em razão das dificuldades que já tinham enfrentado neste trecho da viagem Estes russos-alemães eram, em sua maioria, da região gelada da Sibéria Vinham em busca de terra e do trabalho Pioneiros relatam que os russos-alemães não tinham o costume de andar descalço Pois a região em que viviam anteriormente era muito fria Em 1934, foi construída a Primeira Igreja, onde hoje é a Matriz O lugar já tinha a denominação de São Domingos Os produtos agrícolas deviam ser vendidos e transformados em dinheiro Novas dificuldades, pois havia comércio somente em Iraí Frederico Vesfale, Itapiranga e somente se iniciava em Palmitos As moradias eram mais parecidas com cabanas do que com casas Mesmo assim, a união das famílias era muito grande Festas e casamentos da época eram muito alegres e compartilhados por todos da comunidade No ano de 1947, o professor Júlio Turcato chegou com sua família Inicialmente, iria trabalhar com sapataria Principalmente com os russos-alemães, que nunca andavam descalços Mas como era professor, deu início aos processos educacionais Oi, amigos Galera, Claudinha, chegamos em Caibí, Santa Catarina Vamos conhecer um pouquinho a cidade com a gente E aí, Claudinha, estamos em Caibí, Santa Catarina Calorzinho, né, Claudinha? Nossa O pessoal veio aqui na avenida, que hoje é um domingo à tarde O pessoal está tudo em casa, trabalhou durante a semana E o final de semana fica em casa Aqui tem a Câmara de Vereadores, sindicatos E agora a gente vai caminhar ali até na pracinha, né, Claudinha? Aqui, ó, o Galilu está aqui, resolveu ficar por aqui hoje Olha os caminhos em Caibí aqui, tudo quieto, calmo Domingo à tarde, três horas Quer fazer umas tatuagens? Quer fazer umas tatuagens? Silêncio, né? Qualquer gente, ela em casa Tem um parecer, mesmo, a espécie Toceta de saúde da cidade Ali é o hospital Beneficente de São José E aí, Claudinha? Está lendo para o Caibí, né? Essa é mais uma cidade de Santa Catarina Muito bom Lá em cima é o jeito O filtro de Caibí é lá em cima Ainda dá uma impressão ruim, né? Aqui é a Câmara de Vereadores, Sindicatos de Trabalhadores e Rurais e o Aleluia Estalhia. E os mais bonitos aqui, né, Claudinha? Bem-vindos, maravilhosos. Caminhando por Caibí, Santa Catarina. Olha lá que é São Domingos, aqui de Caibí. Aqui é a praça. Uma rocuberta ali na praça. Olha a rocuberta aí. Nossa, que legal, né? Fazer festa aí. Olha a praça bonita pra gente. Olha, pessoal. Caibí. Aqui tem o Natal Doce Encanto hoje. Natal Doce. Esse é o mês de festa. Olha aqui, tem um parquinho infantil pras crianças. Um quadro pras gurizada jogar bola. Vale. Olha aqui. Olha aqui. o que é legal então usando a não tá ligado a gente tá montando estrutura para o natal olha que legal tem uma árvore enorme olha só já está começando a decoração natalina estamos quase a natal já estamos assistindo aí pessoal em março possivelmente 2024 mas ele foi gravado em 2023 final de ano olha que legal praça bonita bem grande pessoal com a coberta deixa eu saber que é preenchoso ainda aqui investe é aquela diferença de investimento né pra uma cidade diferença de investimento né de uma cidade para a outra como muda rapaz tem mais uma praça impressão vim vamos entrar aqui de volta essa é a praça municipal de cairi santa catarina piso português olha que bonita cada local que a gente tem um local para banco com bancos aqui e lá o pessoal sentar e tomar um chimarrão final de tarde tá bem limpinho né Claudinho a grama cortadinha olha pessoal que capricho isso que nessa época do ano a grama cresce dia por dia mas o pessoal mantém limpo essa árvore aqui chama atenção deve ser uma figuera né pelo jeito olha que grande é bem no centro da praça uma sombra e aqui tem um chafariz que tá desativado né Claudinho e aqui é a casa do papai noel casa do papai noel o pessoal tá arrumando aí e aqui é o trenó tá montando aqui ó nossa tem caibi né caibi santa catarina aqui é o centro de caibi hoje tá tudo parado aqui é domingo à tarde tempo tá nublado praça municipal Pedro Antônio Bigaton olha nós aqui né Claudinha a praça Pedro Antônio Bigaton essa é a praça Pedro Antônio Bigaton de caibi santa catarina bem aqui na divisa com o Rio Grande do Sul e não muito longe da divisa da Argentina também só estamos no extremo oeste catarinense os cêmicos da Galileu agora a gente vai até o Galileu e vamos ver se a gente encontra um outro local para estacionar um local mais plano para a gente pernoitar aqui em Caibi bora descansar um pouco aí sim amigos Galileu estamos em Caibi bem aqui do lado da igreja Milagres da Fé estacionados aqui uma rua mais plana pastor aqui muito gentil não cedeu água aí pra gente poder bater o Galileu e agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui mostrar pra vocês aqui em Caibi um pouquinho a ser da cidade aqui bora conhecer com a gente vamos caminhar um pouquinho uma pequena cidade aqui no extremo oeste catarinense bem no cantinho do estado embaixo aqui próximo ao Rio Grande do Sul e também não tão longe da divisa da Argentina talvez estejamos aí uns 80 km no máximo argentino até menos estamos em Caibi vamos caminhar para mostrar pra vocês um pouquinho Caibi agora é segunda-feira chegamos ontem domingo à tarde estava bem empacada a cidade agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês aí o tempo deu uma mudada nublou a prisão de chuva pra toda a parte do sul do Brasil principalmente do Rio Grande do Sul que está dependendo do Paraná a prisão próximos dias é bastante chuva então o tempo tá bom a prisão é pra hoje a tarde começar a chuva não muito mas já vai bater um pouco de água aí e aqui nós estamos chegando próximo a prefeitura de Caibi aqui tem uma pavora de milho bem aqui na cidade olha que bonito pessoal bem robusto os pés de nilho acho que ficou bem nos últimos dias né e aqui nós temos a prefeitura de Caibi que é o centro municipal de Caibi que é o centro municipal de Caibi Santa Catarina olha que bonito aqui esse é o centro municipal de Caibi aqui é o centro administrativo de Caibi a prefeitura municipal de Caibi olha que legal olha que legal olha que prefeitura municipal de Caibi aqui prefeitura municipal de Caibi aqui prefeitura municipal de Caibi tem um ponto mais alto da cidade aí vai de aí pra cá aqui nós temos a cooperativa de Caibi aqui tem a Ciclob banco acho que vamos ali no mercado comprar um arroz essa é o mercado da cooperativa aqui de Caibi aqui tem a parte da pecuária e a parte do mercado vamos lá fazer umas comprinhas em Caibi vamos lá fazer umas comprinhas em Caibi isso aí já fizemos a nossa comprinha em Caibi então vamos caminhar aqui pelo centro aqui nessa poça um pouquinho mais aqui de Caibi tem umas árvores bem grandes aqui no Esperifico mas bastante sombra que é uma região bem quente que estão no verão e nós estamos próximos do rio Uruguai geralmente essa região é bastante quente aqui a nossa frente é a Rua 7 de Setembro que é a rua que atravessa a cidade quem vai em direção a Palmitos é pra direita aqui e quem vai em direção a Riqueza segue à esquerda aqui nós vamos caminhar um pouquinho pra cá e mostrar pra vocês aí olha que legal a pessoa vir estamos em Caibi e Santa Catarina estamos em Caibi e Santa Catarina o Perleu está lá no fundo e segue para aqui caminhando aqui pelo centro olha que rua coberta legal olha que rua coberta legal aqui em frente aqui em frente é a praça nós temos a Igreja Matriz Católica aqui da cidade a porta está aberta então a gente vai ver se a gente consegue visitar e mostrar pra vocês aí vamos lá vamos conhecer com a gente? nossa igreja é a Matriz Católica aqui de Caibi e Santa Catarina vamos conhecer ela com a gente? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui é aquele tanque, só do tamanho da empresa, aqui no centro da cidade, de Caiby. E as, qualidade e confiança no seu negócio. E só desse tipo de tanque aqui, ó. Coloca a lei, aqui, e esses produtos líquidos. Bom dia. Trabalhando um pouco? Isso é bom. Aqui é o nosso recamento para o Caiby. Aqui, pessoal, nesse prédio que tem o Correio da cidade. Aqui é o Departamento Municipal de Cultura e Esporte. Também funciona o museu, biblioteca, museu, Departamento de Esportes. Tudo aqui nesse prédio. Também a garagem da prefeitura, aqui. Deixa os ônibus escolares. Aqui o transporte todo é a prefeitura que puxa, os alunos do interior, que vêm para a cidade, através do caminho da escola. Os ônibus amarelos aí. Os ônibus amarelos. A localidade de São Domingos, hoje a sede de Caiby, pertencia ao, então, distrito de Palmitos, município de Chapecó. Surgia um problema. Havia dois lugares com o nome de São Domingo. O outro era adiante de Chapecó. Havia muitos mal entendidos, pois pessoas queriam chegar a um e acabavam chegando em outro lugar. Cartas e mercadorias tinham os mesmos problemas de entrega. O nome Caiby foi uma sugestão do professor Júlio Turcato, que lera em um livro que a tradução seria Folhas Verdes. O vereador Romualdo Ceruti, de Palmitos, na nova Câmara de Chapecó, conduziu a troca de nomes. Em 1955, São Domingos de Caiby foi elevado à categoria de reitorado pelo Bispo de Palmas do Paraná. Naquela época, foi iniciada a construção do Colégio das Irmãs. O colégio foi concluído em 1957. Em 7 de outubro do mesmo ano, chegaram as primeiras Irmãs Salvatorianas. A paróquia em Caiby foi instalada em 1959. Em 1960, houve a fundação do Seminário de Nossa Senhora da Salete. E foi realizada a primeira Romaria. As Irmãs Salvatorianas adquiriram ao Sr. Antônio Granzotto o Hospital de Caiby. Em 1954, Caiby passou a pertencer a Palmitos, tornando-se distrito em 1959 e emancipando-se em junho de 1964. A instalação aconteceu em março do ano seguinte. Caiby se destaca economicamente pela força do comércio e da agricultura. Além de apresentar belezas naturais, como o Parque da Água Mineral, a Praça Pedro Antônio Bigaton e o Santuário de Nossa Senhora da Salete. O Santuário fica a 3 quilômetros do trevo da cidade, em meio à Grande Área Verde. Dispõe de igreja, salão de festas e estacionamento. A estrada é toda asfaltada. O município é banhado pelo rio Uruguai e faz divisa com o Rio Grande do Sul. Seu principal acesso é pela SC 283. Juntamente com águas de Chapecó, Palmitos, São Carlos e Quilombo, compõem a Rota das Termas. Juntamente com águas de Chapecó, 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 E a galera está ali, do lado da Igreja de Milagres, Milagres pela Fé. Gente finíssima, pessoal aqui. Ontem a gente conversou com eles, nos cederam água para a gente poder abastecer o galilão. É isso aí, amigo canoel. Espero que tenham gostado do nosso passeio aqui para o Caibim. Se você estiver aqui no canal ainda mais inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu recado e venha viajar com a gente. Estamos em Caibim, Santa Catarina, agora a gente segue a viagem. Nós vamos conhecer riqueza daqui no município à frente, segunda-feira do Uruguai. Bora viajar com a gente. E aí E aí E aí